O Shinobi que luta pela paz A maldição do ódio vem do Sharingan Mas se os olhos não enxergam mais Pra evitar a guerra eu mato todo meu clã Eu sou liberado que é injusto Viva nesse mundo de sonhos O ninja renegado sou eu Como se não bastasse o irmão vingasse Eu juro que vai me vingar